Bom dia pessoal, mais um vídeo aí pra vocês aí hoje, localização do motor e do chassi do Corolla, tá? Esse Corolla aqui é o modelo mais antigo, ano 2006, tá? Usava o motor VVTI, não usava o motor novo, tá? Motor novo, a localização fica já aqui na frente posicionada, esse ainda permanece o modelo antigo Numeração do motor localizada na parte traseira da lateral, tá? Bem na lateral do bloco, mais atrás Aqui do lado do motorista, tá? Tá aí pessoal, numeração do motor, tá? Na lateral do bloco na parte traseira E a numeração do chassi, do painel corta-fogo, igual do Gol, igual dos Volkswagen, hein? Tá ok pessoal? Tem mais um vídeo pra vocês aí, localização do chassi do motor e do Corolla 2006 E sempre atento pessoal, ao padrão, tá? Ao padrão da numeração do motor do respectivo ano do carro que você tá adquirindo Pra vocês não pegarem um carro aí com o motor trocado ou com o motor adulterado, tá ok pessoal? Agradecimento aí a todos aí, obrigado aí por assistirem os vídeos aí Se puderem se inscrevam no canal e ajudem a manter o canal aberto aí E aí E aí E aí